Desde que eu escuto contos Queria ser igual você Pai, esse também é meu sonho Ser viking quando eu crescer E eu de Thor, Thor, vem Eu era tão pequeno quando eu vi Nós fomos emboscados Meu pai morreu ao meu lado Mas eu sei que é os queridos Meu pai queria vencer Covarde Até te matar do seu bando eu vá Nem parte Eu sou o sariado, amigo Se eu não se esquerinha Vou arrancar a sua café Me digitei no monstruoso a meio de fora Já que estou morrendo, o Musashi nasce no seu lugar Sinto sua intenção, vou deixar clara em doce toque Te mato primeiro, caso queira me matar Marinhada em sangue Bem de menino moço Talvez eu te espanto Seja um velho, eu tomei no monstro Musashi não eu mato, quero pra ver quem são Invencível Paguei no meu nível Eu sou o mundo afara Eu parti Buscando os mais próximos Não entendo o que aconteceu De pé que não sou eu Não entendo Eu perdi Prode da batalha Com medo Não foi nada Errota Entendi agora O verde foi um passo pra vitória Não entendi por Renazismo Não foi pra ser Invencível Mas o que seguir Não fica mesmo Invencível Tão forte Tanto sangue Dei amei Com sonhos de novo Centos vidas Eu larguei a minha alma Outro prontinho Me vingar Silenciar Aquele dia Minha alma Estava de linha Aquele dia que passa Realmente tá mais forte Saco a espada Para a Rússia voltar Siga minha jornada Já escape da morte Vem minha família Mas não posso voltar Não vou manchar minha catada de sangue Componentes que são tão fáceis de matar Ser invencível Mata o inimigo A resposta não tem que voltar As queira do morreu Não pela minha mão Foi tudo em vão Não Foi tudo em vão Não Invencível É só Uma palavra Além disso Nada Além disso Não é nada Não existe inimigo A se iluminar A vingança É um caminho Que não tem volta É só Uma palavra Invencível Você tinha razão Eu não temo inimigos Mas que porra de papo é esse? É claro que tem inimigos E umas foda É que é alguém Que um dia eu chame de melhor amigo Foi traído por quem Mas amei Por ele beijo Todos que amei Invencível É só uma palavra Invencível Me tornei Eu não sei desde ele Contra um falcão Tem um belo Pusou em minha mão Arranquei meu coração Com suas caras Sou incapaz Faco Pelos meus erros Foi Não há como voltar mais Sou desesperanças Mentira ou então fernaz Agora com as minhas Probras Mãos irei mostrar Que não importa O que eu tenho a perder Se eu te matar Adormir Me fortalece Pois é da dor que se ergue o peso Se eu te encher Me fortalece Me fortalece Pois é da dor que se ergue o peso E não te importe Eu vou matar Do que as minhas decisões Mas não há mais Deixei tanto Para trás E me recolher as suas Matando em quem me amou O que eu estou é tudo que estou Por isso eu sei o trilhão O caminho da espada Ela ganha minha alma Tudo pra um tempo E me fica Deixei Que é ligue Minha alma Estava se E eu